Transcrição e Legendas Pedro Negri Sra. White, sei que pode parecer loucura, mas o Sindicato da Justiça é formado por vilões. Por favor, acredite em mim. E não poste mais! Ele não acreditou. Sem provas, não tem história. Podemos conversar? Se o que você diz for verdade, isso é incrível. Então, você acredita? Claro que sim, mas o público não vai aceitar sua história sem provas ou uma testemunha ocular para apoiá-la. Um arlequina os viu derrotando a Liga da Justiça inteira. É mesmo? Devíamos chamá-la para uma entrevista. Primeiro temos que achá-la. Então, cuide disso. Porque seria um crime não expor a verdadeira identidade do Sindicato da Justiça. Certo? Ok. Então, precisamos achar a arlequina rápido. Conheço alguns esconderijos secretos. Vou começar por lá. Enquanto isso, vocês sigam para Barrow Rav e vejam se alguém do Esquadrão Suicida sabe do paradeiro dela. Nós não permitimos nenhum visitante. Nem hoje e nem nunca. Não somos esses frangotes da Stryker. Nesse barco as coisas funcionam. Não que sejamos um barco de verdade, entendeu? Até lá. Vou trazer notícias da França. E ninguém rouba nada da minha cela enquanto eu estiver fora, beleza? Aquilo ali é outro prisioneiro. É o terceiro hoje. Qual botão ativa os lasers? Isso aí é mais simples do que uma nevasca. Meu nome é Amanda Warner. Eu lhe dou as boas-vindas à penitenciária de Barrow Rav. Sabemos tudo sobre suas fugas da Ida Stryker. Mas não se preocupe, Stryker, você não sairá tão cedo. Posso ter subestimado você, mas não faça, Tonicis. Não é recomendável que você faça tratos com esses prisioneiros daqui. Não é recomendável que você faça. Não é recomendável que você faça. Acho que não pensei nessa parte. Vocês dois podem dar um jeito de abrir essa porta? Não é recomendável que você faça. Não é verdadeira. Onde é que você faça? Onde é que você faça? Não é? Perfeito, agora que as visitas foram embora, podemos levar nossos caros residentes de volta às cenas. Na última vez que eu falei com a Arlequina, ela falou que queria ir ao Jardim Botanico de Górdia. Será que ela está estudando algum tipo de horticultura? Jardim Botanico? Horticultura? Vai na frente então, senhor bonzão. Jardim Botanico? Jardim Botanico? Jardim Botanico? Jardim Botanico? Jardim Botanico? Oh, Louis, não era melhor a gente ir logo pra Gala Metrópolis? Não liga, Jimmy. Esses canapés e vestidos caros ficam pra depois. Mas o senhor White não enviou Clark, eh, digo, Kent Clarkson, pra isso? Ele enviou, mas só mesmo o melhor repórter do planeta pra descobrir como o Sindicato da Justiça deixou dois vilões fugirem dos laboratórios Star. Pode me chamar de desconfiada, mas tem alguma coisa estranha nesses substitutos da Liga da Justiça. Afinal, um deles se chama Morte Nuclear. Que raio de nome de herói é esse? Depois que acabarmos, vamos para a Gala. Que ótimo! Eu não quero perder aqueles canapés. Tem certeza que foi isso mesmo? Claro, tenho certeza absoluta, era. Os caras novos deram chá de sumiço na ex-liga da justiça. Mas o noticiário diz que... Noticiário? Você não tá entendendo, Ruiva. Eu sei que nós somos vilões, mas eles são ainda piores. Se o Sr. Coringa não estivesse em Arkham, ele já teria bolado um plano pra deter esses supermanfeitores. Ah, Caixinha, você sempre me faz lembrar do meu pudinzinho. Ora, ora, querida. Você pode ficar o tempo que quiser. Bom dia, Arlequina. Tá pegando fogo? Para com isso. Fora daqui! Eu te protejo, Arne. Era... Prepare-se para enfrentar a fúria da Mãe Natureza. Ninguém invade o habitat da Era Venenosa. Muito bem, bumerangue. Você lida muito bem com as pessoas, sabia? É. O pessoal sempre fala que eu sou a alma da festa. Bem, não é hora de festa. Temos que enfrentar a Era Venenosa. Aí, Camarada Pistoleiro. Será que a nevasca tá me dando um gelo? Menos trocadilho e mais ação. Vamos dar um jeito de derrubá-la. Muito bem. Mas da próxima vez não será tão fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão pagar por isso. Vamos mudar de Ares, tá bom? Opa. Eu tô com mau pressentimento. Que cheiro é esse? É gás tóxico. Rápido! Todo mundo pra fora! Não desistiu ainda? É muita teimosia da sua parte. Era! Para! Isso é um erro! Não estamos aqui pra... Volta aqui! Você também não é muito charmoso, não, Camarada. Pessoal, aplanta! Como pode ser? Vocês nem sequer usam luvas de jardinagem. Espero que tenham trazido agasalhos. Vamos lá. O que vocês fizeram? Seus destruidores de flores! Beleza. Agora a gente pode... Ah, que ótimo. Mais gás tóxico. Fuja! Já era pra vocês, ervas daninhas, ter entendido que não são bem-vindas aqui. Vão embora! Espera. Nós não estamos entendendo? É você que não tá prestando atenção, Hera. Eu vivo em comunhão com a Nathara. Já estou ficando cansada dessa teimosia irritante. Eu demoraria toda a Era do Gelo pra conseguir usar isso. Chamem outra pessoa. Espera. É sério que conseguiu absorver aquela energia? É, já vi isso acontecer. Da última vez eles ganharam novos poderes. Novos poderes? Pra mim parece um bom momento. Que tal usar isso aí contra a Era Venenosa, Camarada? Não, eu douce. Tchau. Tchau. O que está havendo? Bom, é que essa moça entrou aqui e essa moça começou... Alice, Hera, você está bem? Alekina, esses tolos te disseram por que estamos aqui. Reclama com a imprensa. A gente vai desmascarar esses novos heróis. Ué, você acredita em mim? Sim, mas é claro. Descobrimos que os farsantes se autentitulam sindicato do crime. A gente estava procurando você, palhaço. Valeu por fazer o trabalho sujo. Isso é um banquete para jingos. Morte nuclear para outra meta. Achamos a testemunha e vamos levá-la. Câmbio. Vocês não vão conseguir se safar. Eu posso provar que vocês sumiram com a liga. Eu acho que não. Eu tenho sua prova bem aqui. Meu celular! Muito bem. Mas eu quero saber. Esse é o motivo de eu mandar meus amigos te pegarem. Você fez alguma cópia. Cópias? Não, claro que não. Isso é bom para nós. E muito ruim para você. Atenção, seus vangarés. Você está bem, Arrequina? Agora sim. Como me acharam? A mãe natureza sabe tudo. Puxa. Obrigada por virem me salvar, mulher gato, Capitão Boomerang. Eu não sei o seu nome. Que tal o Super Silêncio? Seria um apelido show. Pega. Toma isso de volta. Não paro de apetar desde que foi capturada. Vai. Não asseguremos. Espero que tenha um plano. Eu gravei um vídeo nesse celular que vai mostrar ao mundo a verdade por trás dos farsantes. Ótima ideia. Está ouvindo o Super Silêncio? É o lugar perfeito para a gente anunciar. É o seguinte. Vamos lá mostrar para todo mundo o que esses bocóis do crime planejam de verdade. Tentem passar despercebidos. Ainda tem muita patrulha por aqui. Quero ver se alguém vai tentar nos deter. Vamos lá. Tentem passar despercebidos. 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 Atenção, galera. Lá vem bala. Aqui é a polícia. Fiquem parados. Ih, parece que eles já sabiam pra onde a gente ia. Nada que a gente não dê conta, certo? Não, 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 não. O que é isso mesmo? Tá certo. Entendi. Tchau. 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 Não posso usar isso. E não é só porque eu me preocupo com o impacto ambiental que isso vai causar. O que é o último aviso? Entram-se agora! Tem gente que nunca desiste. Alguma ideia de como conseguiremos passar? Deve ter algum jeito. Eu não cheguei até aqui à toa. Tchau. 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 Agora eles vão ver Boa noite senhoras e senhoras Escutem bem, o sindicato da justiça é um bando de bastantes Não são heróis coisa nenhuma E eu posso provar Povo de metrópolis Prepare-se para se chocar, horrorizar e enfurecer Roubamos um lindo tesourinho Que estava destinado ao Wayne Tech O senhor Coringa e eu adoramos um bom roupinho Essa é para todos esses tonos que são honestos demais para o bar Não é esse vídeo O que você acha que está fazendo senhorita? Você, você e seu bando são tremendos malfeitores falsários Não senhorita Queen Nós somos os mocinhos Vocês são os bandidos Colocando os cidadãos de bem em perigo Com seu caos e desordem Ora, aposto que tudo isso foi só uma distração Para roubar esses cidadãos de bem Ei, meu relógio desapareceu? Ai meu Deus, alguém roubou o meu colar? Meu telefone Robela ouviu a imputação do sindicato do desculpa Super reviravolta Carguei o pudincinho quando eu preciso dele Colocando, a parte dos cidadãos de bem E a parte dos cidadãos de bem E a parte dos cidadãos de bem Cheio-pou Transcrição e Legendas Pedro Negri